Carolina Maravilha feminina Meu docinho de pavê Inteligente Ela é muito sensual Te confesso Que estou apaixonado por você Ô Carolina Isso é muito natural Carolina Eu preciso de você Carolina Eu não vou suportar Que eu te ver Carolina Eu preciso te falar Carolina Eu vou amar você Sigo na segunda Vigo louco Pra te ver quando eu te ligo Você quase nunca está Era outra coisa Que eu queria te dizer Não temos tempo Então melhor deixa pra lá Primeiro do domingo O que você quer fazer? Faça o pedido Que eu irei realizar Olha aí amiga Eu digo que ela só me dá prazer Essa mina Carolina De abala Ô Carolina Eu preciso de você Carolina Eu não vou suportar Não te ver Carolina Carolina Eu preciso te falar Carolina Eu vou amar Eu vou amar você Carol Carolina 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 Eu preciso te encontrar Carolina Eu vou amar Carolina Eu consigo te encontrar Carolina Eu me sinto muito só Carolina Eu preciso te dizer Carolina Eu consigo te Eu dominate Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Anda bonita e um brilho no olhar Jeito adolescente que me faz enlouquecer E um molejo que eu não vou te enganar É maravilha, a feminina é teu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Confesso que estou apaixonado por você, Carol, meu Deus Essa menina é sensacional Carolina é um filho de você Carolina, eu não vou suportar eu te ver Geral, festa pra Carol Geral, galera, vamos! Carolina é um filho de galera Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Eu vou te dar muito carinho Vou te dar bemzinho no cancote Carolina, menina bela Menina bela Não, 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 não Carolina, preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, só quero amar você Carolina, preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, só quero amar você Ô Carolina, preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, se eu te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carolina 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 Carolina